As vezes nós vemos que existem estrelas que estão a anos-luz de nós Buracos negros que estão a bilhões de anos-luz Que a lua está a 380 mil quilômetros da Terra Que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol Mas afinal, como são feitas essas medidas? Nós usamos uma régua gigante? É isso que nós veremos no vídeo de hoje Como são feitas as medidas astronômicas E aí cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem do canal Singularidade E hoje nós veremos as principais técnicas de medições das distâncias cósmicas O método mais comum é o paralaxe Se você colocar o seu dedo na sua frente E alternar entre o olho direito e esquerdo Você vai ver uma aparente mudança no ângulo de visão E isso é proporcional à distância Então quanto mais distante o seu dedo, menor é esse ângulo Então os astrônomos usam isso Eles fazem uma observação do céu em janeiro E depois em junho Então eles têm posicionamentos diferentes dos céus Então eles pegam essas duas imagens e comparam o ângulo E através disso eles podem saber as distâncias Porém, esse ângulo é extremamente pequeno Algo como 0,00001 Porque imagina uma estrela do tamanho do Sol A distância que ela precisa estar para ficar tão pequena Porém, esse método tem um limite De algumas centenas de anos-luz Depois disso é usado as supernovas do tipo 1A Essas supernovas têm sempre o mesmo brilho intrínseco Então elas são usadas como velas padrões Quanto mais distante elas tiverem, menor será o seu brilho Nós não podemos usar o brilho de outras estrelas Porque elas teriam diferentes níveis de brilho O seu tamanho e a sua massa Porém, essas supernovas têm sempre o mesmo brilho Outro método muito interessante Usado para medir distâncias enormes Como a de galáxias É o aparente desvio para o vermelho Provocado pelo efeito Doppler Quanto mais distante uma galáxia Mais a sua luz é desviada para o espectro vermelho Por causa que o universo está se expandindo Então, de certa forma, as próprias ondas luminosas estão se expandindo com o universo Então elas ficam cada vez mais esticadas Tendendo para o espectro vermelho O efeito Doppler pode ser visto no dia a dia Através de uma ambulância A sirene que toca na ambulância No começo ela é bem aguda Porém, conforme ela vai se afastando de você Ela vai ficando cada vez mais grave Por causa da aparente sensação das ondas sonoras Que começaram muito curtas e foram se expandindo Mas como nós medimos exoplanetas Que são planetas fora do sistema solar? Ou até planetas extragalácticos Que já foram descobertos Ou seja, planetas em outras galáxias Nós usamos um conceito bem simples Nós observamos a luminosidade de uma estrela Seria como um holofote Se um objeto grande passa por ela Ou seja, um planeta Ela vai diminuir um pouco o seu brilho intrínseco E através disso nós podemos calcular O tamanho do planeta e a sua massa As influências gravitacionais Descobrida a massa, enfim Então, resumindo tudo Nós sabemos as distâncias das proximidades Aqui do nosso sistema solar Através de lasers e sondas Que já como uma velocidade da luz é conhecida Nós podemos saber as distâncias Nós sabemos as distâncias das estrelas próximas Por causa do efeito paralaxe Nós sabemos as distâncias entre as galáxias Por causa do efeito Doppler Nós descobrimos planetas através da mudança de luminosidade Esses são os métodos mais simples de se entender Que já dá uma noção De que existem conceitos simples Que nós podemos aplicar E descobrir as distâncias cósmicas Nós não tiramos esses números de trás da orelha São através de sondas, dados, telescópios E através de relações matemáticas e efeitos físicos Nós podemos saber as distâncias inmensuráveis do espaço E é isso Se você gostou do vídeo, deixe seu like Comente aí nos comentários Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão Se inscreva no canal Podem não perder o vídeo como esse Essas aqui são as redes sociais do Singularidade Para você seguir E é isso pessoal Até o próximo vídeo E falou Bizarro Bizarro